Salve, rapaziada! Beleza? Cunha 160 na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Família, é o seguinte, esse é um vídeo que eu não queria fazer, mas, enfim, vou estar trazendo para vocês aí, como quem viu na thumb, no título do vídeo, que tomei duas multas de trânsito aqui em Portugal. E por falta de saber, de conhecimento, é que o meu povo perece. Assim diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz, e realmente isso é verdade, mano. Por falta de conhecer, de saber das coisas, a gente acaba sofrendo consequências aí. Mas, enfim, como eu acabei levando essas duas multas aqui, uma foi até estar correta mesmo, vou mostrar aqui para vocês já já, mas a outra, enfim, eu, na minha percepção, eu acho que essa outra multa aqui foi totalmente errada, mas, como aqui existem algumas leis que são diferentes da nossa, lá do Brasil, então, não sei, vamos ver. Vou falar a respeito para vocês aqui sobre essas duas multas de trânsito, eu vou trazer, estou trazendo esse conteúdo aí para você que não sabe, assim, como eu, e outras pessoas que eu comentei aqui, conhecidas minhas, a respeito dessa multa também não sabia, então, resolvi trazer esse conteúdo aí, trazendo essa informação aí para você que está pretendendo vir para Portugal, ou até mesmo você que já está aqui em Portugal, e que não sabe, está pretendendo comprar um carro ou uma moto, e, então, eu vou deixar já todas as informações aqui para você não correr o risco de tomar essa multa aqui igual eu tomei, beleza? Aqui tem duas multas, tá? E aqui é outra, e aqui atrás ainda tem uma apreensão, tá? Do veículo. Essas multas aqui, galera, recentemente, para quem não sabe, eu comprei uma moto, uma Honda 125 aqui em Portugal, se você não assistiu o vídeo ainda, eu vou deixar no card aqui, assiste lá, e eu comprei essa moto e eu fiz a transferência da moto com o meu nome, tá? Isso foi numa terça-feira, fui na solicitadora, fiz a transferência da moto com o meu nome, se você não sabe também como que funciona aqui para transferir um veículo para o seu nome aqui em Portugal, quando você comprar um veículo, vou deixar também, tem um vídeo que eu fiz, está aqui no card aqui, ensinando como que faz você ir lá a fazer todo o processo, tá? Para fazer a transferência. Você consegue fazer pela solicitadora, que é como se fosse um despachante, né? no Brasil, e aqui se chama solicitadora. Ou você consegue ir no cartório de registro lá e fazer um papel preenchido, tudo bonitinho, mas tem no outro vídeo lá ensinando, fechou? Mas, enfim, comprei a moto, fiz a transferência com o meu nome, tá? Da moto, pela solicitadora, e aí quando você faz a transferência, você fica com esse papel aqui, o documento antigo, do antigo proprietário, e aqui está o papel para eu poder andar com a moto até chegar o meu livrete em casa, que é o meu documento, o livrete é isso aqui, que é o documento do veículo. Enfim, e aí eu comprei a moto, fiz a transferência. O que acontece, galera? Aqui em Portugal, tem um seguro obrigatório do veículo, mano, você não pode, diferente do Brasil, o seguro no Brasil, a gente coloca por opção, às vezes para colisão, para roubo, furto, essas coisas. Aqui não, aqui tem um seguro obrigatório, todo veículo, ele tem que ter um seguro para poder andar, se locomover pela cidade, pelo país inteiro. Sem o seguro, você não pode andar com o veículo, beleza? Então é obrigatório, se a polícia te parar, a GNR, o que for, você é multado. E o que acontece? Esse aqui é o papel do seguro, quando você faz o seguro obrigatório, você pega um papelzinho desse aqui, e esse daqui é da Tranquilidade, que é a empresa de seguro. e o que acontece? Quando você compra um veículo, por lei, você tem que fazer o seguro após meia-noite do dia que você fez a transferência, assim que você fez a transferência, vamos supor, eu fiz a transferência hoje, hoje ainda eu tenho que colocar o seguro no veículo que você comprou no teu nome, tá? Então o que acontece? Eu não sabia disso. Eu fiz a transferência do veículo e continuei usando o seguro do antigo proprietário, porque ele me mandou a mensagem, ele falou comigo, mano, o seguro está pago até o dia 10 de 5 de 2024, tá? está válido ainda, pode ficar usando. Então, na minha percepção, o seguro, quando ele vem aqui, ele vem na placa, na matrícula do veículo aqui, tá? Tem o nome de quem fez o seguro, tudo bem, mas está aqui a placa aqui do veículo, beleza? Então, na minha percepção e na dele também, a moto estava segurada. Eu andei com a moto, isso na sexta-feira, fui andar com a moto, eu falei, vou esperar virar o mês, que já estava quase chegando no fim do mês, já era dia 22, falei, vou esperar virar o mês e eu coloco o seguro no meu nome, porque assim que você faz o seguro, daqui a um, acho que dois ou três dias, já vem debitando aquele valor ali do seguro na tua conta. Então, como eu estava esperando virar o mês para eu receber o pagamento, para poder fazer o seguro, eu usei o seguro que já estava válido, a pólice válida, inclusive eu tenho aqui o papel que eu puxei no site, tá? Da ASF, a pólice está válida, e enfim, a GNR me parou e me pediu os documentos, entreguei o documento da moto e me pediu o seguro. Eu apresentei o seguro, que é esse daqui, o seguro válido, que está no nome do outro rapaz, que é o antigo proprietário da moto. E aí, o agente da GNR falou que a moto não estava com o seguro, que não valia, esse seguro aqui não valia, porque estava em nome de outra pessoa, de terceiro, e que se acontecesse um acidente, algo do tipo, atropelasse uma pessoa ou matasse alguém num acidente e tudo mais, o seguro não ia cobrir as despesas ali, tanto de materiais quanto pessoais ali de quem estava envolvido num acidente e tudo mais. e disse que a moto não estava segurada. E eu fui, apresentei para ele, falei, não, mas o seguro está válido, a autopólice está válida, mesmo assim, ele quis me aplicar a multa, uma multa de 500 euros, que é sem seguro, essa multa de 500 é o mínimo, a coima aqui, ela vai de 500 até 2.500 euros, essa multa, só que ele aplicou a multa, o valor mínimo. E a outra multa, que foi de 60 euros, essa realmente, correto, eu não tinha percebido que a moto estava faltando um refletor ali embaixo da placa, em cima, no caso, da placa ali, da matrícula, que a gente conhece como o olho de gato em alguns estados lá no Brasil. Vai, galera, é isso aqui que estava faltando. Estava faltando, realmente, eu não percebi, e aí ele me aplicou essa multa de 60 euros, que está faltando ali, inclusive, eu vou até colocar aquele refletorzinho traseiro ali. Mas, enfim, até essa multa aqui, tudo bem, eu vou pagar tudo certinho. Agora, essa outra multa aqui, de 500 euros, mano, eu já acho que foi uma multa aí que o agente da GNR poderia muito bem relevar, por conta de que a moto estava com seguro, o seguro está válido ainda até hoje, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, ainda está válido, e mesmo assim ele me aplicou a multa, e tem uma forma de recorrer, inclusive, até ele mesmo, o agente da GNR, ele me indicou, aqui atrás, quando você recebe a multa, ele vem aqui uma apresentação de defesa, o requerimento, você tem que fazer essa apresentação de defesa, 15 dias úteis, até 15 dias úteis após o acontecimento ali da multa, da notificação, então, eu vou fazer essa defesa, e vamos ver, mas enfim, galera, queria trazer esse conteúdo para vocês aí, já para vocês ficarem cientes, se for comprar um veículo, comprou, já coloca o seguro no mesmo dia, mano, não anda com o seguro no nome de outra pessoa, tá? para poder você não correr o risco de acontecer isso, eu sei que tem muita gente aqui que tem o veículo no nome de terceiros e o seguro no seu nome, e tanto que você vê muita gente aí que aluga moto para trabalhar de estafeta, enfim, e acaba usando o seguro no nome de uma pessoa, o veículo no nome de outra, e fica de anda de boa, mas o agente lá decidiu me mudar por conta disso, infelizmente, não sei porquê, mas enfim, ele disse aqui que na lei você é obrigatório quando você faz a transferência de propriedade de um veículo, você tem que fazer o seguro no teu nome ali também, tá? No período ali até meia-noite daquele dia. então é isso galera, vim trazer esse conteúdo para vocês aí, inclusive também, a moto foi apreendida por conta disso, do seguro, que ele alegou que a moto estava sendo seguro e está aqui que esse é o documento de auto de apreensão, e como que funciona aqui a apreensão do veículo é diferente do Brasil quando o nosso veículo é apreendido pelas autoridades vem um reboque e daí eles colocam o automóvel no reboque tanto a moto quanto o carro o que for e levam para o pátio lá no Brasil é assim que funciona aqui não aqui eles deixam apreendido o documento vamos supor você no meu caso eu vim com a moto embora para casa e eles colocaram uma restrição no veículo tá? se eu andar com o veículo e a polícia me parar ou a GNR mano eu posso ir até preso tá? é um crime você fazer isso então tipo a moto o veículo ele fica em sua posse você tem que vir para casa com ele deixar ele em casa e ir até o IMT e fazer o levantamento do documento você tem que pagar uma taxa de acho que de 15 euros se eu não me engano tá? inclusive eu vou ir lá hoje para poder resolver isso fazer o levantamento do meu documento para eu poder utilizar a moto então eu estou desde o dia 22 sem poder usar a moto a moto está parada ali e hoje é dia 8 tá? dia 4 e então estou indo lá para poder resolver essa situação então a moto ela ficou apreendida o veículo fica apreendido dessa forma você não pode utilizar ele você vem com ele embora para casa e deixa ele guardado ali até você resolver essa situação aí beleza? então é assim que funciona aqui em Portugal salve quando é o caso de você parar em algum estacionamento um lugar indevido aí sim eles fazem a apreensão leva no reboque agora sim quando você é parado ali pelo agente e toma uma multa ou algo do tipo ali que precisa ser apreendido o veículo eles não pegam o veículo ali naquele momento tá? eles fazem a apreensão somente do documento em si entre aspas né? porque eu ir embora com o documento com tudo o veículo ele fica com uma restrição ali você não pode utilizar até você resolver lá no IMT beleza? então é isso galera eu vou fazer a defesa contra essa luta inclusive estou até com um papel aqui que você baixa lá na ANSR no site e você preenche isso daqui e você envia essa carta aqui lá para o endereço da SNR e espera para ver o que vai dar se a sua defesa vai ser aceitável ou não vai ter que pagar a multa se vocês quiserem depois eu faço um vídeo ensinando como que faz essa defesa aqui caso vocês recebam a multa e você acha que essa multa foi indevida e queira fazer uma defesa eu faço um outro vídeo ensinando para vocês aí beleza então deixa nos comentários aí se vocês quiserem fechou então é isso galera infelizmente tomei essas duas multas aqui em Portugal vim trazer esse vídeo para vocês aí essas multas de trânsito trazendo esse conteúdo aí para vocês ficarem cientes e também não tomar essa multa mano fez a transferência do veículo comprou um carro ou comprou uma moto aqui em Portugal já coloca logo o seguro a multa é muito cara 500 euros então não vale a pena você tomar uma multa dessa aí beleza então é isso se gostou do conteúdo aí deixa aquele like para fortalecer se inscreve no canal compartilha esse vídeo aí com outras pessoas que você sabe algum conhecido que você saiba que já está aqui em Portugal outras pessoas que você conhece que está querendo vir para cá também compartilha esse conteúdo aí já para eles ficarem sabendo compartilha esse vídeo para eles terem essa informação para também não correr o risco de levar uma multa igual eu tomei beleza então é isso forte abraço do Cunha até o próximo vídeo fui Tchau 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 Tchau